Muita alegria e louvar o Senhor, nós estamos numa noite realmente gloriosa, como é precioso estar bem junto a Ti. Muita alegria e louvar o Senhor, nós estamos numa noite gloriosa, como é precioso e louvar o Senhor, nós estamos numa noite gloriosa, como é precioso estar bem junto a Ti. Muita alegria e louvar o Senhor, nós estamos numa noite gloriosa, como é precioso estar bem junto a Ti. Muita alegria e louvar o Senhor, nós estamos numa noite gloriosa, como é precioso estar bem junto a Ti. Muita alegria e louvar o Senhor, nós estamos numa noite gloriosa, como é precioso estar bem junto a Ti. Muita alegria e louvar o Senhor, nós estamos numa noite gloriosa, como é precioso estar bem junto a Ti. Muita alegria e louvar o Senhor, nós estamos numa noite gloriosa, como é precioso estar bem junto a Ti. Amém, igreja!